E o Ministério da Saúde atualizou os números do Covid-19 aqui no Brasil. Agora há apenas um caso suspeito em São Paulo. Até o momento, 50 suspeitas já foram descartadas no país. De acordo com o último boletim da operação, Regresso, todos os hóspedes em quarentena na base aérea de Anápolis permanecem assintomáticos e continuam passando por avaliações clínicas diárias. O Ministério da Saúde confirmou que a última coleta de sangue para testar o coronavírus no grupo será feita neste fim de semana.